Cultura Livre por Tássia Reis. Cultura Livre é um pleonasmo que deveria funcionar, mas ainda está em construção. Cultura Livre por Tássia Cultura Livre por Tássia Cultura Livre por Tássia Cultura Livre por Tássia Sem abuso serei de escutar De uma fonte, de um belo coração Então chora E se demore Se preciso for Seja calando pro seu coração Que é tão lindo Bem mais lindo do que estar Se a veste não Não, não Se a veste não Se quiser Se quiser, chora E não chora Lalaiá, lalaiá 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 Se a veste não, começando Cultura Livre com tanto elogio lindo, maravilhoso, deusas, coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Sim, vou apresentar todo mundo, tá? Vou começar por aqui. Cíntia Pissin. Olá. Tudo bom? Tudo. Aqui, Lívia Máfrica. E aí? Oi. Ana Karina Sebastião. Tá vendo, né? Só gata. Aqui, agora os gatos. DJ 3D. Aqui, Joe Produz, o sapeca da turma. Aqui, Kiko de Souza. E aqui, a belíssima Tássia Reis. Que prazer vocês aqui. Prazer é todo nosso. Bom, a Tássia é de Jacareí. Ela começou dançando, depois ela começou a compor, lançou esse EP, depois e agora está lançando esse disco, Outra Esfera. E aí, acho que eu começo te perguntando, quando você percebeu, quando você deu conta de que seu negócio era rimar e cantar? Olha, não foi assim, do dia pra noite, não. Foi um processo, até porque eu já dançava e aí a gente não tem o costume de fazer tantas coisas assim, né? Assim, tipo, aqui no Brasil mesmo, até porque a estrutura, pra ser um artista, é bem complicado. E eu já queria ser uma grande dançarina. Grande tem um em 80, sem passar essa piada. E eu fui, né? Uma grande dançarina. E, assim, escrever foi uma fuga. Eu escrevia poesias, crônicas e tudo mais. E aí, aquilo foi se tornando, assim, mais familiar, assim, mais meu mesmo. Me identificava muito com aquilo. E eu sempre gostei de música. E a gente sempre fez música, querendo ou não, assim, de brincadeira. Quando a gente dançava, a Lívia é minha amiga desde as épocas da dança. Da dança? Ah, também dança. Ela é uma grande dançarina, de verdade. Sim, maravilhosa. E aí a gente fazia, brincava de cantar, ficava cantando Negro Gato, algumas músicas, assim, vários Edmota, né, amiga? É verdade. E fazia freestyle de brincadeira. E numa dessas, assim, um belo dia, eu já tinha feito uma música, mas a música que eu, inclusive, tá aí no primeiro, no EP, é agora que eu quero ver. Eu tinha feito essa música, que era meio funk, soul e tal. Mas eu tinha feito um rap ainda, né? Até porque, tipo, eu não manjava, assim, eu era do hip hop, mas ainda não estava integrada em como fazer um rap. Só que eu fazia freestyle já, sem querer, querendo. E aí, num evento, que teve o show do Kamal, um vento de dança, inclusive, aqui em São Paulo. A gente veio de Crio, assim, várias garotas maravilhosas. Fui fazendo freestyle de Jacareí até São Paulo, num trajeto maior, porque a gente veio por Mogi das Cruzes. Sei. Alongar o caminho só para continuar, tipo, sinal que estava bom. É, vamos fingir que era por causa disso. Tá bom. Depois você me conta por que foi. Eu conto. Não, porque, assim, a gente, né, adolescente, quer dizer, eu era um pouquinho mais velho, já tinha 20, as meninas eram mais novas que eu. A gente não tinha grana para pagar de todo mundo, e ir vindo por Mogi, tipo, é muito mais barato, é metade do preço, que dá para duas pessoas irem. Então, a gente fazia esse rolê. Esse percurso. Só que a gente veio rimando o caminho inteiro, e nesse dia o Kamal chamou duas pessoas para rimar, uma mina e um cara. E aí, quando ele falou isso, sabei, para rimar alguém, as minhas amigas maluconas começaram a gritar meu nome. E aí, acho que bateu a responsa, a primeira vez, assim, de pegar o microfone. E você foi que foi? Eu fui, o que eu ia fazer? Nossa, eu ia sair correndo. Eu também não sei, até hoje eu fico pensando, nossa, por que eu fui corajosa nesse ponto? Não, ainda bem que você foi, tua grata ótima, ainda bem que você é assim. E aí eu subi, arrasei, mandei o melhor freestyle que eu podia. É, você estava lá, foi que foi. Estava lá, inclusive. E na hora de escrever, eu fico imaginando, quando você escuta uma música, você fala, de alguma maneira, de coisas suas. E aí é um processo de exposição e que você deve ir se acostumando no processo de compor, tipo, o que eu mostro, o que eu não mostro, como é que eu... É, é muito louco, porque eu só falo de mim, né? Claro que eu falo, tipo, de várias maneiras diferentes, mas é muito autobiográfico mesmo. Mas como eu sou uma pessoa muito reservada, eu acho que foi a forma realmente que eu encontrei de não guardar isso. E isso se tornar algo negativo dentro de mim, algo que me deixa mal, triste, doente. Então, eu prefiro fazer uma música e que outras pessoas possam ouvir, do que guardar, sabe? Assim, tem coisa que eu já escrevi, eu falei, não vai dar. Acho que está um pouco demais agora. Acho que eu não vou mostrar isso agora. Bom, mas é super importante que falando de você, você está falando de um monte de gente, eu tenho certeza. E agora tem Desapegada. 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 Eu sou um beija-flor que se distrai com o amor pelas coisas que acumulou pra fazer. Eu sei. E não respondi na hora essa mensagem que eu tava de viagem pro go, meu 3G. Ou só tava de tarde na brisa covarde escrevendo aqueles versos pra você. É foda, mas sem maldade, dizer que tá com saudade Mas nem faz um corre pra colar aqui o outro pra minha realidade Desapegada e desiludida desde que saí lá de jacaré Não solta quando vem se indicar Quando o pulmão te se quer e vai querer Ninguém manda na sua vida Ela criou um jeito novo Folha solta com rumo, no geral não fumo Mas sempre quero ser frio Subir um cavalo no deserto sem nada por perto Tipo os comerciais que vi, mas aí Se viver for tipo um filme Diz pra direção que o orçamento não cobrirá os vícios Que os indícios de patrocínio estão em declínio E ser independente é só início Meu espírito livre já se apegou à missão de ser o campeão De esquecer aniversários Eu me importo, até decoro as datas Mas o que mata é que eu nunca uso calendários Enrolo com os horários Confesso Mas sempre que tropeço Tanto compensar na dedicação Garanta esse sucesso Garanta esse sucesso Os senhores estão na meta Se eu só não trabalho bem sob pressão Vão solta com rumo, no geral não fumo Vão soltar com rumo, no geral não fumo Vão soltar com rumo, no geral não fumo Quando o mundo se quer e vai querer E vai querer Ninguém manda na sua vida Ela criou um jeito novo de viver Música 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 Eu aprendi a me virar Pra não me machucar Por mais que eu tema a solidão Vou sem medo de errar Procuro um lugar Que me seja leito e não prisão Eu aprendi a me virar Pra não me machucar Por mais que eu tema a solidão Vou sem medo de errar Procuro um lugar Que me seja leito e não prisão Música Desapegada aqui no Cultura Livre E todo mundo que vem aqui, não importa se é a primeira vez, nada importa Além de mostrar o próprio trabalho, também traz um disco pra tocar na nossa vitrola Que disco você trouxe, Tássia? Ah, o disco do Djavan, é o primeiro disco dele, que é a voz, o violão e a música de Djavan Do qual eu sou muito fã, assim, eu gosto muito da forma com que ele coloca as palavras e inventa também E melodicamente eu acho ele genial E eu gosto muito, eu amo Nossa, ficou ótimo, o texto está maravilhoso A gente vai ouvir um trechinho Descalço num pequeno espaço Super rápido e volta com mais Cultura Livre com Tássia Reis, que eu acho que está bonito Até já Cultura Livre Obrigada por todos eles E agora tem a pergunta do chat, pra você mandar a pergunta é no dia da gravação E aí eu faço aqui, tá bom? É só acompanhar a gente nas redes sociais que a gente informa tudo A gente é bem informador Agora tem uma pergunta que é da Mariana Oliveira Ela está falando Me parece que na arte estamos discutindo muitos temas urgentes e essenciais Isso me faz pensar que o mundo está melhorando Mas aí vem as eleições e recebo um soco de realidade Sente isso também? Será que só estamos falando dentro de uma bolha? Olha, eu acredito que principalmente no que rolou nas eleições, assim, onde fomos surpreendidos Tanto aqui quanto nos Estados Unidos Acho que fomos surpreendidos porque, apesar de estarmos vivendo um momento muito interessante Onde as minorias estão ganhando voz e tem a possibilidade de, ganhando não, conquistando voz E tendo a possibilidade de se posicionar através de plataformas como a internet, que não precisam de intermediários A gente, no meu ciclo, assim, eu achava que estava tudo certo Porém, essa é a bolha Tipo, o seu ciclo A sua timeline é a sua bolha Porém, eu acredito mesmo que esse pensamento É que a gente pensa que vem uma onda conservadora ou algo assim Mas, na verdade, não A onda foi nossa Nós somos a onda E aí que está A gente não pode deixar que ela caia Então, a voz do povo é a voz de Deus Então, vamos botar a voz para fora Porque é nesse momento que a gente precisa dizer tudo o que a gente acha Tudo o que a gente acredita se posicionar politicamente E tentar subverter de alguma maneira todas essas questões Então, vamos colocar a voz para fora Que agora tem Semana Vem Semana Vem Semana Vem Quando penso em sair, você me diz, não sai Me diz sem me dizer, me manipule atrás Eu estou presa a ti, você é eficaz Semana vem, semana vai E some com uma dor que me consome Você já tem outra engatilhada no seu nome Mas me parece estar sempre atrás Pois quando sente que eu tenho outro rapaz Você aparece e me distrai Eu fico pensando se eu sou capaz De uma semana ir E outra semana voltar atrás Semana vem, semana vai Quando penso em sair, você me diz, não sai Me diz sem me dizer, me manipule atrás Eu estou presa a ti, você é eficaz Semana vem, semana vai E some com uma dor que me consome Você já tem outra engatilhada no seu nome Mas me parece estar sempre atrás Pois quando sente que eu tenho outro rapaz Você aparece e me distrai Eu fico pensando se eu sou capaz De uma semana ir E outra semana voltar atrás Meteor louco igual você faz Meteor louco igual você faz Meteor louco igual você faz Por demorar Eu lhe digo, nem vem Esse perfume é de quem? Não me peça pra ser zen Hoje eu voto mutuá Varidoso Mas não segura a barra Foda-se sua marra Se for só pra sarra Tem vários otários De quem acha Pois quem me vê agacha No baile não sabe de nada Os caras é estilosos E até demonstra audácia Alguma vez picácia de se admirar Mas ainda dá pouco Eu exijo eficácia Pois pra pegar a tácia Precisa melhorar Precisa melhorar Precisa melhorar Semana vem, semana vai 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 Semana vem aqui no Cultura Livre. E agora, sabe o que eu ia te perguntar? Você estudou moda, é verdade isso? É verdade. Gente, ela faz tudo, não é? Não tanto quanto eu gostaria. E aí eu estava vendo o clipe do meu Rap Jazz, que é do primeiro EP, e tem um monte de figurino que você fez. Bafo. Bafo. Então, na verdade, teve uma equipe que criou, a gente pegou uma linha de pensamento e seguiu, e foi um grande bafo, foi muito gostoso. Eu participei, mas teve a Lu Bortolini e a Natasha Virgílio ali por trás e tal. Teve uma equipe. É, a gente fez questão, eu gosto de casacos, então foi a primeira vez que eu usei um daqueles e eu fiquei assim, eu nasci para usar isso. E o figurino do show, você que faz? Assim, na verdade é bem livre, porque eu acho que é importante as pessoas serem livres para criar. E aí a gente só joga algumas cores, uma informação, põe jeans, preto, branco, algumas cores assim, o pessoal fica livre, porque também, né, geral, estiloso, aí cada um na sua. Total. Queria agradecer demais vocês todos, belíssimos. Bom, e agora para encerrar, tem Ouça-me Remix. Toma essa. Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos, tomando a sua casa e tocando lá no seu radim. Se o que eu digo lhe fizer algum sentido, é porque o sangue de rainha de ninguém dá corra em mim. Simples assim, os meios irão justificar os fins. E as manas de minas que colam comigo também estão afim. De ter sua voz ouvida e não mais oprimida. E qualizada por todos os caputosos e confins. Eu fui até a pilorinha pra entender o que já nasci sabendo, mas preciso comprovar pra quê. Que toda cheque faz minha pele tremer, é a força que me para transcender, pra acender. Uma bagulha ou um pavio que transforma em uma revolução ou lá que primaveriu. É engraçado, mas não é brincadeira, viu? Não toleramos mais o seu tio. Ouça-me, 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 vai, presta atenção. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Ouça-me, 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 vai, presta atenção. Ouça-me, 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 ouça-me. Eu gostei falar baixinho, mas tem quem me ouve. Eu tentei com carinho e o sistema me agrediu. Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito. Pra mim não tem dilema, se tá difícil, eu explico. Não tem coragem de reconhecer o próprio erro. Não são capazes, pois querem sair dessa ileso. Eu só respondo a pergunta do seu desespero. O que eles têm de diote, se meu som tem de peso. Meu rap é trespo, melanina nesse rolê. Meu rap é bom, eu que já não faço questão de ser. Eu vou ser ruim, é pra você perceber. Se não me dão valor, sejam para a mãe do carro pra ver. Ouça-me, 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 vai, presta atenção. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Ouça-me, 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 vai, presta atenção. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Ouça-me, 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 vai, vai. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Ouça-me, 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 vai, presta atenção. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. A revolução será crespa e não na TV A revolução será crespa ou a quem doer A revolução será crespa e você pode crer Não pode conter, não pode conter A revolução será crespa e não na TV A revolução será crespa ou a quem doer A revolução será crespa e você pode crer Não pode conter, não pode conter A CIDADE NO BRASIL